Olá alunos, alunos e aluninhos! Nesse primeiro vídeo do curso de Audacity, que é um programa que permite você utilizar vários recursos que ele oferece para trabalhar com áudio, seja cortar o áudio, editar, importar, exportar, ele tem muitos recursos e o legal dele é que ele é em português, então fica muito fácil você reconhecer as funcionalidades dele, pois, por exemplo, quando você vai na opção de efeito, está tudo em português, você quer alterar o tom? Está aqui em português. Observe que agora essas opções não permitem, não estão disponíveis, né? Então o que que acontece? Primeiro a gente precisa adicionar um arquivo de áudio. Na minha pasta, eu tenho vários arquivos de áudio, por exemplo, .mp3, que é um formato utilizado no mundo todo, também tem o formato .ogg, que também reconhece. Como que você adiciona? Existe um método, deixa eu achar aqui a primeira música, essa daqui, um método simples que eu gosto de utilizar clicando e arrastando e soltando aqui dentro, ó, observe que já foi adicionado. Assim que você adiciona, aqui do lado tem uma opção referente a ele, esse é o nome da da música, é, tem falar a taxa de bit, se você quiser botar mudo, é, é, remover, ó, clica no x, beleza? Outra forma é, vindo em ficheiro, tem a opção abrir, mas essa opção abrir, ela até abre um novo áudio, mas abre um novo Audacity, ele abre de novo o programa. Então não seria essa opção a melhor. Então, você pode vir em importar, áudio, beleza? Aqui em áudio, você vai ter a pasta com várias músicas. Você pode escolher essa música, é, qualquer uma dessas opções que você tiver, eu vou escolher essa. Lembrando que algumas músicas aqui, elas tem disponível, é, no estúdio de criação do YouTube, então você pode baixar, elas tem a licença aberta e você pode utilizar e reutilizar. Então eu clico abrir, olha só. Então é a mesma forma, ficheiro, importar, áudio, ou shift ctrl i, i de que? De importar. Então fica muito fácil, beleza? Assim que você importa, você pode clicar em qualquer parte aqui, se você apertar espaço, ele dá play. Beleza. É, se você selecionar uma área aqui, e apertar delete, ele remove. Então, você consegue fazer cortes. Então esse é o famoso corte seco, você corta, ó, qualquer parte do seu áudio. Então você ouvindo, você fez uma gravação. Essa gravação que você fez, uma música que você colocou aqui, você quer cortar uma parte dela. Aí é só você selecionar. Por exemplo, se eu der play, e apertar delete, observe quando você dá play, e quer selecionar e deletar, você não consegue. É importante, é, pausar. Depois que você ouviu, de um trecho ao outro, você quer deletar ele, aí você pausa e consegue deletar. Mas quando você dá play, apertando espaço, você não consegue deletar, ó. Dei play, delete. Ele não deleta, beleza? Você quer desfazer? Ctrl Z, ó. Tá vendo? Ele vai desfazendo. Agora vamos ver, para refazer, ó. Desfazer, Ctrl Z. Shift, Ctrl Z. Então, Ctrl Z, Shift, Ctrl Z, ele refaz, ó. Ele vai refazendo. Ctrl Z, ele desfaz, ó. Tá vendo? Muito fácil de utilizar. Gravando esses primeiros comandos, Ctrl Z, Ctrl Shift, Z, você já vai gravar. Aqui você pode, é, fez alguma coisa errada, você desfaz, você quer retornar, Ctrl Shift Z. Aprendeu a importar? Já fica mais fácil. Ficheiro, importar, áudio. Ah, eu quero adicionar um outro áudio. Abri. O que que vai acontecer? Ele adicionou aqui, ó. Aqui é o primeiro, e esse aqui é o segundo. Ó. Tá vendo? Ctrl Z, desfaz. Ctrl Shift Z, refaz. Então você tem dois áudios. Quando você der play, ele vai tocar ao mesmo tempo. Então às vezes vai ficar uma mistura muito doida, quando você colocar, é, dois áudios diferentes assim, por isso é, é bom, ajustar certinho. Os ajustes que permite, da Siri, se você não quer exerver desse tamanho, você pode clicar aqui, aqui bem próximo, dessa ali, entre eles, e você pode diminuir, ó. Tá vendo? Se você não quiser exerver muito grande. Outra coisa que você pode utilizar, é o recurso de zoom. Aqui, ó, vamos ver se ampliar, e diminuir. É muito mais fácil usar o scroll do mouse, Ctrl rodando do mouse. Ctrl rodando do mouse para frente, ele amplia, ó. Ctrl rodando para trás, ele volta, ó. Tá vendo? Então que você tá vendo mais de longe, Ctrl rodando do mouse para frente, você vai vendo mais de perto. Até quando você estiver bem perto, você der play, quer dizer que está tão próximo, quando você der play, isso que vai passar muito rápido. E quando você tá longe, mais devagar. Quando você precisa fazer, eh, edições específicas em certas partes, e visualizar melhor, eh, ruídos no áudio, quiser deletar uma parte específica, você utiliza o Ctrl rodando do mouse. Então, essa primeira aula, pra mostrar como importar, você adicionar um áudio, um áudio, ou mais de um áudio, ter essas noções básicas. Aqui também, ó, você pode ter opções de stop, play, e até a opção de gravar. Você pode gravar, eh, com o seu microfone. Beleza? É, isso vamos abordar em outro vídeo, mas, eh, também outros detalhes. Então, sabendo isso, e sabendo cortar o seu vídeo, você vai, e deleta aqui. Muito fácil. Beleza? Então, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário, lembrando que existe a playlist. Então, nessa playlist do curso, eh, tem todos os vídeo-aulas. Primeiro, entre na playlist, vê se existe, eh, algo que ainda não foi ensinado, e se aconteceu isso, entre em contato conosco, deixe sua sugestão, ou dúvida, referente ao adocê.